A CIDADE NO BRASIL Uma mala aberta sobre a cama, meu pai indo e vindo, mas não entendo que viagem de repente no dia do aniversário do pai. Ele sabia dos riscos que era nos levar, o risco deu na prisão dele. Um dia na escola, me pergunto a profissão dos meus pais, respondo, eles fazem reuniões. E de uma pessoa importante? Para mim, sim. Ah, para mim, sim. Como a minha mãe, para mim, é verdade. Não sei se vocês viram nos jornais ou ouviram falar do que aconteceu na Argentina. Cinco amigos muito próximos foram presos, dos quais dois vocês conhecem muito bem. Aquele apartamento que a gente morava, em Buenos Aires, tinha a arma do chão até o teto. Dizer, estou aqui, te quero. É o nosso filho que vai nascer. Eu vou amá-lo. Assim, estamos bastante satisfeitos, perfeitamente integrados em um trabalho político com objetivos bem claros e definidos. Assumindo conscientemente todos os problemas e riscos da opção. Antes dele ir embora, peço que me deixe alguma coisa sua. Ele me dá uma imensa camisa verde, na qual o futuro. Que o amor é simples e as coisas simples as devora o tempo.